e fala pessoal seja muito bem-vindo aqui o canal eletrônica fm eu quero dar um recado para os espertinhos para os espertões que acha que essas caixas de som aqui ó é só colocar uma fonte por fora só ligar vai resolver tudo tem uns caras que eles acham que sabem tudo infelizmente acabam detonando o próprio aparelho tá fonte de 9 volts cliente pega uma fonte de 12 volts corta o fio soca na caixa porque não está funcionando direito acabou de pipocar ainda achou que não tava bom pegou o fio da bateria que vai lá dentro ligou direto na placa pulando os diodos torrou essa placa que pipocou o capacitor agora tá tudo em curto aqui então cara se você tem uma caixa dessa aqui que ela é paraguaiana olha o tamanho dessa caixa e olha o tamanho da bateria lá dentro ó dá uma olhada cabe na palma da mão não tem como fazer milagre com a caixa dessa toca até bem enquanto dura tá não adianta ligar a fonte por fora não adianta colocar bateria por fora não adianta você querer fazer milagre com a caixa dessa parou cara leva para alguém que entende tá porque do jeito que tá aqui ó nem sabe se vai dar para funcionar ou não porque provavelmente a gente quer botar o painel desse jeito aqui mostrar para você rapidinho bateria o tamaninho que é perto dessa caixa bom vamos começar aqui para vocês entender o alto-falante olha aqui dentro da caixa aí ó alto-falante de 15 alto-falante 15 polegadas com ímã pequenininho olha o tamanho da bateria gente para poder tocar tudo isso tem condição de aguentar agora vou mostrar o tamanho da saída de som dá uma olhada aqui na ponta da pinça ó essa é uma saída de som e essa é a outra saída de som acho que menor que um carocinho de feijão tem condição de aguentar muito tempo negócio desse aí o cara vai só com a fonte que não é dela pode ver ó tá marcado aqui ó aqui ó 9 voos por 2 ampere o cara soca fonte de 15 soca fonte de 12 e quer que aguenta aí não funciona ele vem aqui corta o fio liga uma bateria de carro direto no lugar provavelmente foi uma bateria de carro né se não foi faltou pouco tá não perguntei então assim fica aí para vocês cara não fica trocando essas fontes não tá funcionando algum problema tem ler a primeira voltagem aqui atrás ó para não colocar voltar diferente para inverter polaridade que chega dessas caixas detonadas o pessoal acha que é que nem aquelas antigas você ligar qualquer coisa que já ia funcionando não é assim isso aqui é uma tecnologia chinesa fraca para caramba tem um ótimo som enquanto tá funcionando tá passou disso já era não faz milagre então tem que ir com calma tem que ir com consciência bom isso daí se você tem uma caixa semelhante a essa toma cuidado se ela parar de funcionar acontecer alguma coisa ler a fonte que você quer substituir ver se essa bateria não tá em curto procura alguém que entenda antes você se adaptando alguma coisa tem que medir tem que passar multímetro tem que saber o que tá acontecendo todas as caixas chinesas ou paraguaias são esse tipo de estrutura aqui dentro elas dão ótima qualidade de som porém não tem suporte para aguentar muito tempo aquelas que aguentam aí um ano você já pode se considerar um vitorioso mas não queira fazer milagre exigir de uma caixa dessa que ela toque igual uma eco power é 91 12 igual essas outras mais mais parrudas que são caixas que tem transistores desse tamanho só de saída como vocês viram aqui a saída de som dessa caixa é do tamanho de um carocinho da bandinha de um caro de feijão então não tem como aguentar muita coisa tá bom então toma cuidado na hora que você comprar examina se é mesmo isso que você quer e se você quer por custo benefício também não queira milagre de uma caixa dessa tá bom pessoal vou ficando por aqui tchau 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 tchau